Olá, boa tarde. Este é o CNN Mercado. A inflação brasileira de agosto veio abaixo da expectativa dos economistas. Boa notícia, mas o dia não teve só otimismo nos negócios porque parte dos investidores segue ansioso com juros lá nos Estados Unidos. Assim, a Bolsa subiu com ânimo com a inflação, que veio mais baixa. O Ibovespa subiu hoje quase 1% e testou os 118 mil pontos. Está ali, beliscando os 118 mil pontos. Entre as ações, o setor de varejo e consumo terminou de em firme alta. A varejista Pets e o atacadista Açaí subiram hoje mais de 5%. A Alpargatas, dona da Havaianas, subiu 3,60%. Apesar dessa boa notícia brasileira, parte do mercado operou mais cautelosamente. Isso porque amanhã cedo os Estados Unidos conhecem os dados da inflação de agosto e há a expectativa de que os preços ao consumidor acelerem com uma alta de 0,5% na maior economia do mundo. Esse dado é importantíssimo para entender se os juros vão continuar subindo ou não lá nos Estados Unidos. E na dúvida, o dólar acabou subindo em todo o mundo. Por aqui, ficou quase 0,5% mais caro, R$ 4,95. Sobre a inflação para o economista da XP, Alexandre Maluf, o dado do IPCA mais baixo em agosto não altera a perspectiva para os próximos passos do Banco Central com os juros. Vamos ouvir. A comunicação dos diretores, a comunicação oficial, ela tem sido bem clara de que há um consenso ali no Copom para que a taxa Selic seja reduzida em 0,50 ponto percentual, pelo menos na próxima reunião. Acho que se continuar com essa toada de IPCA positivos, de leituras de inflação positivas daqui para frente, pode ser que o Copom acelere o ritmo, mas a gente tem que lembrar que a nossa atividade econômica está forte, o mercado de trabalho ainda segue apertado, então não faria sentido o Copom a partir de uma decisão de cortes muito severos e muito rápidos de juros. O cenário da XP é de cortes de 50 pontos base até 2024, quando a taxa atinge 10%. A partir daí, o Banco Central vai conseguir ter um ambiente de maior calma, maior folga para observar se tem caminho para cortar ainda mais. A próxima decisão do Copom é na quarta-feira que vem, dia 20. Uma pesquisa do Bank of America mostra que mais de 40% dos gestores de fundos que acompanham a América Latina prevêem que o Ibovespa deve terminar o ano que vem, 2024, entre 130 mil e 140 mil pontos. Os ouvidos pela pesquisa esperam ainda que a taxa Selic deve cair até um patamar entre 8,5% e 9,25% no fim do atual ciclo de afrouxamento monetário. Para esses gestores, a Bolsa brasileira vai ganhar atração especialmente quando a taxa Selic cair abaixo de 10% ao ano. Essa pesquisa mostra ainda que 81% dos ouvidos prevêem que a economia brasileira deve crescer mais que 2% neste ano. E os mesmos analistas esperam que o país deve reduzir o ritmo e crescer entre 1% e 2% no ano que vem. O levantamento foi feito com 31 gestores que administram juntos 80 bilhões de dólares. Hoje, excepcionalmente, o CNN Mercado volta às 7h55 da noite. Agora é hora do Arena com Leandro Magalhães. Boa tarde.